E aí galera Conrado falando, tô aqui de volta com o Alan Wake da semana e eu tô aqui nessa casinha onde a gente parou na última semana que tinha aqueles carinha do mal e vamos ver o que que vira aqui Vamos lá, eu tô... Uou É pra cá que eu tenho que ir? Mas aqui tá... Ah, é por aqui que eu entrei, não é pra cá que eu tenho que ir Vim aqui, será que eu vou ter que matar aqueles carinha de novo? Eu achei que tinha salvo semana passada depois de eu ter matado eles Droga, viu? Era dali que eles saiam, não era? É... Matar de novo, ei... E aí Manolo? Ai, que cacilda Ah, não, 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 não Da última vez que eu passei daqui, eu não quero encalhar aqui agora não Ah, moleque Ai, filha da... Morre Ah, droga, tô sem bateria Põe a bateria, maldito Consegui Nossa, tive que ficar quieto por um momento aqui porque eu tava tenso, né? Tava morrendo Duramente Ver se tem mais itens por aqui Eu tô achando que esse mouse tá muito sensível Deixa eu pegar a bateria Uh, peguei a bateria Hum... Vamos pra cá, por onde eles saíram Porque o jogo sempre faz isso Faz você ir exatamente pro lado de onde os inimigos vieram Eu não sei porquê, mas na vida real isso não é uma coisa muito inteligente, né? Olha que bonitinho Cadê o meu carro que eu tinha derrubado? Tá ali Derrubado não, né? Tinha usado e quebrado e destruído Hum... Checkpoint O que que tem aqui? Tem um monte de peça Eu tô imaginando de novo A sombra pegando Uou Uou, bicho Calma aí, meu irmão Ai, 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 ai Caralho, deixa eu me mexer Filha da puta Ele não deixa eu me mexer Droga Vou pegar esse aqui agora Vamos lá Agora eu quero ver Vem cá Safado E agora, hein? E agora, hein, safado? Uou, 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 menos, cara Ah, na cara Poxa, que saco Sou muito ruim, né? Sou muito ruim Tem algum item por aqui? Eu não tenho mais um item Não tenho item Caramba Tá, eu vou aproveitar que esse vídeo aqui é Provavelmente o vídeo da outra semana eu já vou ter que... Follow Ok, eu vou follow-a É, o vídeo da outra semana eu já vou gravar Hoje em seguida desse Porque Final de semana de Páscoa Eu irei viajar Acho que não precisava disso, né? Aquilo ali é o único caminho que tem Follow Eu queria achar tinta amarela nas coisas Pelo jeito não tem Uou Cuidado Hum Ah, que... Tá sempre quebradas as escadas Alguém já percebeu isso? Ah Eu não vi Isso, o que é que ele... Ah, ele derrubou uma árvore em cima de mim Nossa Que gênio E agora? O que que tem aqui? Mais bateria Eu não preciso de bateria Preciso de bala Abre o portão Tô com medinho de sair Holy shit Vamos lá Pois é Ah é, ainda tá em inglês Teve gente que reclamou no outro vídeo Ah, por que que tá em inglês? Ah, o jogo atualizou e ficou em inglês Eu não consegui achar Não consegui achar não, né? Eu não peguei a legenda ainda Então eu vou traduzir Ele acabou de falar que Era impossível que essas granadas de luz Fossem só da equipe de energia Que fossem equipamento padrão deles Porque uma equipe de energia Vai andar com Com granadas Pra quê? É estranho Eu vou até ficar destruindo essa sombra aqui Pra poder passar mesmo Que saco Oh, vamos lá Agora a gente Sobe aqui Eu sei lá se é Vamos continuar, vai Opa Eu vejo você Eu estou te vendo Eu estou te vendo Fica aí Safado Fica aí Não vem não Ah, moleque Ai, ai Vamos lá Vamos continuar E agora? Uou, uou, uou Uou, uou, uou Quase Ai, droga Agora ele acertou Uou Minha bateria está acabando Vamos colocar outra bateria Ai, ai, ai Agora você me fala Que tipo de lanterna Usa só uma bateria Caramba Ai, diacho Para de atirar a faca Wow Ai, droga Ai, sai Sai Bicho maldito Eu só que me lasco Ah, pessoal Eu sei Vocês vão reclamar Que eu não gasto nada Que eu fico economizando Mas eu já cansei de explicar É meu instinto Eu sou jogador de Silent Hill Em Silent Hill O que mais era difícil De você achar Era a bala Eu preciso guardar É meu instinto gamer Não posso fazer nada Reach the mirror Lookout Tô olhando pros lados Procurando tinta amarela Vai Por que começou a apontar Pro outro lado Olha, tem um papelzinho ali É legal que o papel brilha, né Essa é a parte genial Do negócio Eu até hoje Não li esses manuscritos Dá pra acreditar Passarinho Passarinho maldito Tenho trauma de passarinho Por causa daquela fase E agora Barril rolou Gente, o barril tá possuído Ih, tem uma luz lá Vamos subir aqui Tá, tem tinta amarelinha Tô ouvindo musiquinha De batalha É, sabe O jogo O jogo te avisa Quando vai ter briga Ó, tem equipamentos aqui Flashbangs Só flashbangs Hã? Triste ninguém No escuro Tô ligado Uh, filha da Au Vem Opa, não Não vai atirar não Maldito Sai Sai daqui Safado Sai daqui Safado Vai Tá, agora eu acho Que eu já gastei Bala demais Na perna Ah, morreu com um shot In the leg Leg shot It's super effective Eu tenho que ir pra luz Corra para luz Geralmente a gente fala pra não ir para a luz Mas nesse caso É porque eu vi uma caixinha de café Ali Olha lá Caixinha não, né Uma garrafinha de café Que isso, Conrado Que isso, Conrado Que isso Tá, deixa o café Deixa o café ali Deixa o café ali Quem precisa de café Eu não preciso de café Você precisa de café Eu não Quem precisa de café Café é para os fracos Espera aí Espera aí Beleza Tinha que verificar um negócio aqui Já, já foi Verificado Eu não tinha nenhum plano Eu não tinha nenhum plano Tá, beleza Ele falou assim Que ele não tinha nenhum plano Que ele ia levar só as páginas do manuscrito Que ele tinha Hum, Pump Action Shotgun Eu tenho que segurar aqui pra trocar Minha shotgun Por uma shotgun mais fodástica Tá Nossa, ela segura muita bala É Ele falou que ele não tinha plano Que ele só ia levar as páginas que ele tem Pro sequestrador E a E se ele não aceitasse as páginas que ele tinha Ele ia mirar na cabeça dele com a arma E fazer ele falar Pelo tanto de luz que tem aqui Pelos vários caminhos Eu tô imaginando que vai ter muito inimigo agora E também pela 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 Neblina Uai Diacho Por que vocês sempre vêm por trás? Vaza E aí E você, hein? E você, hein? E você, hein, safado? Cara Olha o tanto de luz que tem Vai ter inimigo pra Dedéu aqui Ah Bora Ai, ai, ai. Adoro matar a gente. Isso soa meio maníaco. Ai, shit. Não. Vem atrás de mim. Flare Gun. Amor. Beleza, eu preciso achar uma Flare Gun então, né? Ou eu já tenho uma? E ai, bicho. Vem. E... Safado? Morre. Maldito. Bandido. Vamos colocar uma Flare Gun. Só tenho quatro balas, mas tudo bem. É mais do que o suficiente. Vamos lá. Uou, uou, uou. Safado. Ha, matei tudo. É assim que se faz, galera. Shit. Ah. Vamos lá. Você quer vir, então vem. Morre. Oh, como assim você tomou um tiro e não caiu, maldito. Tá, agora eu só tenho Shotgun. Eu não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia. Mas vamos lá. Checkpoint. We check. Esse cara realmente não vai parar. Esse cara realmente não vai parar. Tá. Ele disse que a coisa, a sombra tá indo na mesma direção em que ele está indo. E aí ele ficou com um frio no estômago, né. Com calafrios. Será que a sombra tá indo na direção da Alice? A Alice. Da... Da mulher dele. Uou. O Ravion Shift pode causar câncer. Hã? Fica aí. Não vem não. Não vem não. Não gosto de você. Não vem não. Chefão. Era tudo que eu precisava agora. Uiá! E aí? Vem ou não vem? Tudo que eu precisava agora era de você. Não, Chefão. Morre! Maldito. Vaza. Sai. E aí, mano? Decide qual que você quer. O que você quer da vida? Deixa eu dar uma corridinha dele. Que eu acho que ainda não tá na hora de eu derrotar ele. Ele tá aqui só pra me deixar com medinho. Bateria? Checkpoint. Acho que ele não vai vir atrás de mim. Ha! 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 Coveiro medroso. Não, ele não é medroso. Eu sou medroso. O lugar estava vazio. Uma cidade de ghost town. Havia sido por décadas. Talvez um centímetro. O lugar estava vazio. Como uma cidade fantasma. E aí falou que parece que já faz décadas. Talvez uma centena de anos. Meu. Pode. Pode ter que afetar. Café da puta! Pode fazer isso! Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem! Ah, Manolo! Corre do carro voador! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não! Bazinga! Onde é que eu vim parar? Pra trás do cemitério. Vamos subir tudo de novo. Eu sou um imbecil. Vai! Run, Alan! Run! Molenga! E cadê o coveiro? O coveiro foi embora. Ele desistiu de me matar. Cross the ghost town. Beleza. Eu tenho que atravessar a cidade fantasma. Difícil vai ser eu atravessar a cidade fantasma com um carro voador correndo atrás de mim! Carro voador correndo. Sim, Conrado. Você tem uma habilidade com uma concordância que é espetaculosa. Vamos lá. Doin, 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 doin. Doin, 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 doin. What the fuck? Será que isso é o carro lá de baixo pulando? Uma bosta? Até que foi uma ideia Uma boa ideia eu cair, então, né E agora? Adonde eu vou? Não tem nada Eu preciso de balas pro meu revólver Porque eu não quero ficar só na base do shotgun Shotgun é forte demais pra ficar gastando Oh Legal, agora eu tenho Vamos tentar passar Protege atrás do poste Vamos lá Corre, maldito Isso não era pra ficar cansado Esse Alan Wake é um bosta, hein Eu acho que eu corro mais do que ele Mentira, mentira, não corro não E agora? E agora? Uou Shit A arvorinha me protegeu Manolo Café Manolo Entra rápido, Alan Isso é inútil Pum Isso é uma chave, beleza Eu achei uma chave Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Abre Abre Abre, Alan Abre essa p... Paciência que ele tem Pra abrir, né? Abre Ah Ah Tudo Tudo O que fora do que as escritas É uma luta É uma luta Eu me sinto mal Eu consegui fazer minha ...fabulous things from a magic lake, using as powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself. His girlfriend being taken over by a dark presence. About growing scared of a lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things from my story. They ring true. They fit. Ai, ai, ai. Ele falou que ele desceu, que ele não consegue fazer nada além de escrever, que ele tá se sentindo doente. Que ele desceu e achou uns manuscritos feitos pelo tal do Zane, que era o cara que morou na casa antes dele. E que... É... Que os textos falavam sobre criaturas das trevas vestidas sobre... Vestidas com pele de homem. Pele de humano. E... E que a mulher dele tinha sido sequestrada. Hunting rifle? Eu posso trocar meu revolver por ele? Não, eu não quero ficar com hunting rifle. O short ganha mais legal. Gastei uma bala à toa porque eu sou burro. Então, aí ele resolveu pegar esses manuscritos do Zane e colocar na história dele. Bom, é isso aí, galera. Eu vou parar com o vídeo aqui. Eu nem sei se já deu 20 minutos de vídeo, mas tudo bem. A gente se vê na próxima e... Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri